Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Oi soka 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 Sacas, 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 sacas Saba, saba, saba Eita Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Vô säca, saca, saka, 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 saka Saca, 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 S Você sabe que chegou no seu corpo A gente não se faz um sucesso na internet